Breda de João Mesa Alckmin Este é Breda, segundo tenente e homem de confiança do Coronel Mustão Um grande homem, de barriga saliente E que adora contar piadas Aguarde O que será que ele está aprontando desta vez? Márcio! Eu estou há quatro dias sem grito, gritando Wee! Breda, o que significa isso? Fique bem, narrador Quando uma pessoa está feliz, ela grita Wee! Quanto mais pessoas gritarem wee, o mundo fica melhor O mundo fica feliz Então para o mundo mais feliz, todo mundo gritando Wee! E é muito fraco! De novo! Bom mundo feliz! Santo Rodrigo Santo!